Eu estou conversando hoje com a arquiteta Cristiane Schiavone e a gente está mostrando um apartamento em São Paulo, no bairro de Genópolis e a gente vai mostrar agora a parte íntima do apartamento e nós estamos na suíte principal, né? Que é uma suíte bastante arrojada, tem cores, papel de parede, turquesa, né? E aí você tem um outro fornecedor que sabe que é dono dessas almoçadas e de tecidos aqui, né? Ah, sim. Eu adoro os tecidos da Quaker. Eles são muito atuais na questão do desenvolvimento de estampas, nas cores, estão sempre antenadas as tendências. Afinal de contas, não é todo mundo que aposta numa gama de tecidos rosa, né? Para atender essa... Eles têm todas essas cores? Têm todas essas cores. E também aliado à tecnologia, né? A Quaker tem uma tecnologia no desenvolvimento dos tecidos que é muito importante nessa rotina nossa de muito... Nesse nosso dia a dia muito corrido. Então a questão da durabilidade, a questão de limpeza dos tecidos, eles são maravilhosos. É, eu acho assim... Essas lojas que vendem tecidos, eu acho assim um espetáculo. Porque, sabe, você chega... Aquilo vai vestir sua casa de alguma forma, né? Exatamente. É para mobiliário, é para cortina, é para tudo, né? Para tudo, para tudo. Eles têm tecidos para os estofados. Aqui eu usei para as almofadas, né? Mas eles fazem também para as cortinas, para toda a ambientação. E aqui na parte íntima do apartamento, nós temos essa suíte principal, né? Temos o closet da suíte, né? Que aí nós temos senhor e senhora. Isso, aqui, como a planta, o apartamento tem uma metragem excelente, então eu consegui fazer um banheiro senhor, um banheiro senhora, ambos bem confortáveis, bem espaçosos, né? Cada um com a sua personalidade, né? Então, é até engraçado que durante a obra, os pedreiros falam Ah, o preto é do marido? Não, o preto não é do marido, é da esposa. Porque ela gosta muito, ela tem essa personalidade muito forte, né? Então, ali o projeto ficou... O mais arrojado ficou ao lado dele, dela. E o outro que... Ele não é tão tradicional, mas a gente usou alguns materiais, algumas cores um pouco mais tradicionais, mas com um desenho também arrojado, que ele também gostou, queria uma coisa diferente também com o banheiro dele. E aí nós temos o quarto do filho e o quarto de hóspede, né? Isso, o quarto do filho aí a gente trabalhou um pouco... Uma coisa um pouco mais jovem, né? Com materiais um pouco mais... Mais atuais, mais modernos, não tanto mármore, né? E brincamos também com as cores, que ele também gosta de cor. E o outro quarto ficou um quarto multifunções, que é um quarto de hóspedes, é um quarto também do dia a dia do filho, né? Que ali ele assiste TV, ele joga, recebe os amigos, enfim, estuda também, né? Então, ali ficou um quarto multiuso. E a Cristiane tem um outro parceiro, né? Que é a Decorações Ignat, que faz toda a parte de mão de obra para você. Toda a parte civil. Eles trabalham, assim, de uma forma primorosa na questão do cumprimento do meu cronograma. Então, isso é muito importante para o resultado final, né? Além da qualidade, claro. Eles trabalham com reformas, com tudo? Com tudo. Toda a parte de reformas, toda a parte civil, né? Elétrica, hidráulica, parte de revestimentos, tudo eles fazem para mim. Isso é bom você ter uma empresa, porque você já fica, tem muitos fornecedores que estão ligados a essa empresa, né? Então, você já tem uma parte totalmente resolvida, né? Ah, sim. Aí você lida com uma pessoa só. Exatamente, exatamente. Esse é o grande segredo. É, acho que o grande segredo é que todos os fornecedores estejam comprometidos com o nosso cronograma. E aí, se você tem uma empresa, né, que a gente tem essa... Resolve tudo, né? É, para resolver tudo, aí fica perfeito. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Morar bem, viver bem, é uma arte. Construir, decorar, faz parte desta arte. E com a Marbe, móveis planejados e decorações, tudo fica mais fácil. A Marbe faz tudo. Você faz a sua casa, seu apartamento, tudo em um só lugar. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. É uma empresa que passou de pai para filho, com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliá-lo a realizar sua obra desde a concepção do projeto, colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Na Marbe é chave na mão, sem preocupação de obras e gerenciamento. É só entrar, morar e ser feliz. E você paga em até 10 vezes sem juros. A Marbe aceita o seu cartão ConstruCard da Caixa Econômica Federal e cartão BNDES, onde sua compra é facilitada em até 60 meses. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos. 16 anos de tradição em tecidos de luxo no Brasil. Unindo anos de experiência e exclusividade, a Quaker Decor tem como proposta traduzir em seu variado mix de tecidos e almofadas o verdadeiro valor do estado da arte. Com sede global nos Estados Unidos e negócios expandidos ao redor do mundo, a empresa está totalmente integrada ao mercado, conhecendo como poucos o funcionamento do setor têxtil nacional. Somos apaixonados por tecido e, por essa razão, temos o prazer de estar sempre em busca das últimas tendências mundiais em padrões, estampas, cores, fibras, texturas e tecidos tecnológicos para oferecer o que existe de melhor e mais atual no mercado global de tecidos para decoração. Toda essa variedade, aliada a preços competitivos, qualidade, estoque e entrega rápida, fazem com que uma das maiores empresas do mundo seja também sua melhor opção no Brasil. Decorações Ignat atua na área de reforma há 20 anos, com uma larga experiência em projetos e design de interiores. A empresa possui equipe altamente qualificada, que trabalha construindo e realizando sonhos e com a preocupação de manter um padrão de excelência. Cristiane Schiavone é arquiteta, urbanista e designer de interiores. Formada pela Universidade de São Paulo, a USP, atua desde 1996 desenvolvendo projetos de decoração para empreendimentos corporativos e mostras, com participação em edições de Casa Cor São Paulo, além de outros eventos do segmento. Também desenvolve projetos para residências, lojas em shopping centers, joalherias e escritórios, criando espaços personalizados e inovando com escolhas sustentáveis. Cristiane, nosso programa acabou. Eu quero te agradecer por ter trazido para a gente essa obra. É uma obra bonita, interessante. Com certeza vai fazer uma diferença muito grande no programa. Espero que você venha de novo. E sempre será bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar meu trabalho. Agradeço a sua atenção e o carinho com o meu projeto. Venha quando quiser, porque realmente está lindo e parabéns. Parabéns para você, para o proprietário. Está lindo. Obrigada. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.